O menino Davi foi visto numa loja de fast food. Aqui a imagem, a mãe reconheceu o menino que desapareceu na praia. O pai tem um quiosque, ele foi visto pela última vez chegando lá com o pai. Então a mãe achava que ele tinha se afogado. Os bombeiros procuraram no mar, não encontraram de repente essa imagem. Isso de agora. Nós vamos lá ao vivo com a Mayara Decote, que tem as informações. Ela está lá, a polícia já foi, junto com o corpo de bombeiros, com a família. Esse é o ponto, as imagens já foram retiradas aí dessa loja para se verificar se é realmente o menino. O mais importante, bom, a notícia é que ele não foi encontrado, mas a notícia boa é que ele está vivo. Não é, Mayara? Boa tarde. Oi, boa tarde para vocês também. William Gardinale, olha, isso deu um grande alívio para a família por poder ter visto essas imagens. Eles deram certeza de que se trata do Davi, mas isso tudo ainda precisa ser analisado pela polícia civil. Por quê? Depois de toda aquela correria que estávamos todos na praia acompanhando as buscas do corpo de bombeiros. Até aqui, a lanchonete, quando chegamos aqui, a pessoa que estaria com a criança já tinha ido embora. Então, aquele ânimo todo, aquela esperança toda de que o encontro, o abraço ia acontecer aqui na lanchonete, acabou se frustrando, porque quando chegaram aqui, não tinha mais ninguém. Mas o que que de fato aconteceu? Aqui nessa lanchonete, as imagens do circuito interno ainda estão sendo negociadas para serem entregues para a polícia, porque a lanchonete, por uma questão burocrática, não pôde sequer mostrar essas imagens para a família. Apenas um policial da polícia civil que passou por aqui viu essas imagens e fez a solicitação para que tivesse esse circuito interno. Mas um entregador de lanches que estava trabalhando aqui na lanchonete, ele foi a primeira pessoa que, quando viu a família sentada lá dentro, reconheceu a criança como sendo o Davi, fez um vídeo, enviou para a namorada em casa, para ter outra opinião, para saber se era ele mesmo, é ele mesmo. A namorada também achou que fosse. Então, eles pegaram, conseguiram fazer com que essas imagens chegassem na família. A família estava ao vivo com a nossa equipe na praia, falando das buscas, quando essa foto chegou, foi aquela correria. A mãe, ao olhar a foto, reconheceu a criança, todos então saímos correndo aqui para a lanchonete, mas quando chegamos aqui não estava mais. Então, qual é o pleito da família agora? Que as imagens estejam analisadas com muito critério pela polícia, porque o Davi estaria aqui com um casal e mais uma criança, chegaram aqui de carro e foram embora. Então, eles precisam que a placa desse carro, por exemplo, seja identificada para saber para onde ele foi, de quem é esse carro. Agora, a família foi trazida para cá pelo corpo de bombeiros, tem uma grande movimentação aqui na lanchonete. Por quê? Porque a polícia militar também veio para cá. Eles viram essas imagens que foram divulgadas, estão aí agora com o pai do Davi, fazendo uma ronda aqui pela região da Barra da Tijuca. Essa lanchonete fica aqui na Barra da Tijuca, próximo ao aeroporto de Jacarepaguá, para ver se as pessoas que aparecem nessas imagens são vistas por aqui. Então, a esperança, se aumentou dele, está vivo, mas o encontro ainda não aconteceu. Eu volto com vocês. Obrigado, Mayara, pelas informações. Vamos continuar acompanhando. Qualquer coisa, você aciona. É prioridade aqui na tela da Record. Quem sabe ainda hoje o Davi vai ser encontrado. A Mayara Decote, que estava com a equipe lá, no momento em que a mãe conversava com ela, descobriu que ele poderia estar nessa loja. Agora também acompanha essas buscas e a polícia verificando as imagens para confirmar que era o Davi. E agora buscando na região também para encontrá-lo. E agora buscando na região também para confirmar que era o Davi.